Alguém tem alguma ideia? Vamos seguir caminho, ora Acho melhor a gente seguir caminho mesmo, mas agora com um pouco mais cuidado Vocês vão investigar ali fora? Mestre, eu vou fazer o seguinte Cara, vocês reparam que alguns corvos voltaram ainda Só que eles não estão tão agitados quanto no Audi O fogo apagou ali nos espantalhos E vocês têm uma impressão O espantalho deveria estar mais queimado Os deles ali que estavam Vamos embora? Eu queria ir embora daqui Calma aí, Bebe, você me afasta desse espantalho aqui que ele tá me dando um nervoso Sim, claro, vamos todos ir embora Mas para não haver mais surpresas Deixe-me dessa vez concluir O ritual Tudo bem? E mestre, eu vou fazer um ritual Ok? De detectar magia A cada nove metros de distância eu faço como para pegar todos eles Aqui eu já... Tranquilo, Carlos Magia é concentração Eu vou pegar o meu arco Eu vou ficar já com ele na mão assim, preparado Caso alguma coisa aconteça Eu também vou ficar preparado aqui Olhando para os dois espantalhos mal encarados aqui do outro lado Beleza, mas o que é que a trama me revela? A trama de mídia Você passa ali alguns 10 minutos do ritual E aí você passa No detectar magia Você começa a observar A mesma magia residual das armaduras Principalmente no espantalho que vocês destruíram Nela tava Tá mais forte o residual Você não consegue definir exatamente O tipo de magia Tá em cima da Do espantalho Porque assim, um residual Provavelmente é uma magia muito forte Você... Eu posso saber isso? Não, cara Você não consegue definir Isso te deixa mais intrigado Cara, pode rolar Pode rolar, mas Vai forçar bem É bem difícil Cara, o que te deixa mais surpreso É que não parece ser apenas uma escola Mas você não consegue definir o que que tá envolvido Assim, é muito estranho Beleza Eu acho que o que mais assusta o personagem Não é a possibilidade dos espantalhos atacarem É a possibilidade de haver algo que ele não conhece Então eu falo É, vocês têm razão Vamos embora daqui É, esse lugar está impregnado por magia E esses espantalhos talvez possam voltar à vida Sigamos nosso caminho Vocês... Vocês partem daí Eu vou deixar nessa tela Porque a gente não tem uma tela padrão de espera Tinha que fazer também Eu tenho uma É, depois você me manda É... Vocês vão caminhando Vocês querem conversar alguma coisa Entre vocês Agora é um momento Talvez relembrar o que vocês estavam fazendo Olha, amigos Eu acho que daqui pra frente A gente tem que ter muito cuidado, eu acho Qualquer coisa que se mexa A gente tem que ir com força total Destruir antes que machuque qualquer um Acho que o maior problema são as coisas que não se mexem O maior problema são as coisas que não deveriam se mexer Bárbaro meio que olha Tipo assim... Tipo assim... Tá, né? Eu já ia fazer isso mesmo? Conforme vocês vão Caminhando A paisagem Ela vai ficando mais Mais o que? Bocólica, sim Ela vai ficando cada vez mais Árvores mortas Vai realmente bem É uma imagem bem aterradora Vocês ainda escutam os corvos Vocês Vêm aves ao céu Conforme vocês vão andando Mais Mais pra frente Vocês vão Pobre Vocês olham no horizonte, sim Alguns corvos Alguns urubus Árvores De carniceiras, né Voam longe, sim, no horizonte Vocês têm aquela sensação Que vocês estão chegando No final da sua jornada E talvez as lendas Sobre essa fazenda amaldiçoada Sejam verdades Mestre Os corvos Já estão puxando machado Os corvos Eles Estão Se aproximando Da fazenda Assim Tem muitos corvos Aves de rapina Voando Em cima da fazenda Você tem Sabe o urubu Que fica girando Na carnice? Sei Isso tem uma quantidade Considerável De urubus Se meu personagem Souber disso Eu falo Parece que tem Carnice à frente Se a fazenda Estava abandonada Quem morreu por lá? E aí Quando Quando Isso Eu falo isso Eu começo A mexer Na minha bolsa De componentes mágicos E aí eu falo Espíritos de encontro eterno Protejam-me E aí eu Conjuro Armadura Arcana E vocês veem Um manto De energia azulado Cobrir meu corpo Minha C agora É Beleza Sim Faça acertar Vocês Alguém mais Vai tomar Alguma providência Diferente Alguma coisa Ou pode Continuar Minha providência Só foi Só foi Sacar o machado Mesmo É E eu já estou Com o arco na mão Assim Cara A imagem Não é Eu vou Mostrar uma imagem Mas ela não é 100% Essa imagem É o mais próximo Que eu conseguir Do ambiente Deixa eu só te falar Uma coisa Oi Parece verídico Eu acho que a sua Acho que a sua voz A sensibilidade Que no discorde Está um pouquinho Alta Melhor você mexer Um pouquinho Para a esquerda Porque às vezes A sua voz corta E Fala muito baixo Na verdade Não é embaixo É que corta mesmo Acho que lá na sensibilidade Melhor você mexer Um pouquinho Para a esquerda Que arruma tudo Como é que está agora Vamos ver Vamos ver É porque ele estava No automático Entendeu Eu tirei do automático Tira do automático Vê mais ou menos Onde está indo Diminui um pouquinho É Eu acho Nesse tom aqui Está bacana Não está cortando Não está cortando Não está cortando Você me avisa Antes eu vou E antes de entrar lá também Eu vou ajoelhar no chão ali Rezar para a Suni Nos proteger E pela benção de Suni E vamos embora Beleza Faz ali sua reza rápida E aí Vocês veem essa Essa imagem No horizonte Não tem essas pessoas Para fora Calma aí Calma aí O que? Ali está Um forasteiro Um forasteiro Não tem Não tem essas pessoas aí Porém a cena É muito parecida Com essa Com os caniceiros voando Os casebres Bem velhos Sangue no chão Carroças quebradas Pergunta Pergunta Da entrada aí Onde a gente está chegando Até o final Tá Tem mais ou menos Quantos metros Eu consigo ver o final Ou não consigo? Não Mais ou menos Agora essa imagem aí Cara Você tem uma visão Muito longa Do local Porque tem coisa na frente Entendi Tá bom Beleza Eu pego e falo Amigos Por favor Deixe-me fazer um salto Acho melhor não E aí? É seu Já estou pegando uma chata Indo em direção ao som Bárbaro Não Não Bárbaro Bárbaro Espere Cara Paladino Desculpa Cara Mas É o Paladino Você também iria É o Paladino Paladino Não sei se te contaram Pode ver o rabo de Thay Bárbaro Espere E fui na frente Foi isso que eu quis Eu fico meio calhando assim Dá pra identificar Em que direção Veio? Tá Já 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 Eu não concordo muito com a ação Mas Eu vou atrás deles Assim Mas Qual que é o seu alinhamento? O meu acho que é Deixa eu ver aqui Acho que ele é neutro neutro É Eu sou um Eu sou até caótico bom Se não me engano Eu sou caótico bom Então você foi Vocês Vêem essa imagem Não vejo nada Não carregou ainda Diminui um pouquinho o volume Ah não Que meu token Ele é o contrário Por isso eu não vejo nada Mas cara Tá 360 a visão Como que você não tá vendo? Pra mim Pra mim Só tá o cone Tá Uhum Esse lugar aqui é grande Aquele negócio ali na esquerda Não tá legal Pô Marcio Podia ter avisado Três dias atrás Mas beleza Corrigi aí pra você Tá A gente pode se mexer aqui livremente? Não, não Primeiro vocês andaram pra frente Por quê? Só pra saber Eu vi todo mundo andando pra frente E eu andei pra frente Pronto Tô aqui Na verdade Meu Deus, tem um cachorro do meu lado Eu estava tentando me ajeitar aqui na verdade Tá É Vocês veem Aquela cena parecida As árvores estão morrendo Vários ossos no chão Sangue O cachorro morto E aí em cima da mesa Vocês veem uma mulher Que aparentemente Estava grávida Que acabou de ser morta E o feto dela Tá na bandeja Do cara que parece ser Um açougueiro Eu vou levantar a mão pra cima Eles olham pra você assim O que fazem aqui, foresteiros? Velho Não se nega Mexer de novo Vai perder vida Volto pra trás Sorry, senhor Eu tô rodando o Tolkien É Vocês olham Pode falar de uma Zagaia mesmo, senhor? Cara Bárbaro Fica de boas aí, cara Fala aí, mestre E aí Eles olham pra você Quem consegue ver Talvez tenha mais gente Todos eles sacam as armas Quem são vocês? São quantos, mais ou menos Quantos você tá vendo? Mais ou menos Beleza Mestre Vixe Mestre Eu quero fazer um teste de percepção Ok? E eu quero ver Se eu consigo identificar Algum 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 Nome De organização Algo que possa me ajudar no BLESS Entendeu? Claro, claro Bem perfeitamente Na sua iniciativa Isso daí Não vai ter aquela conversa amigável antes não, mestre? Pô Perguntou quem são vocês Não vai ter conversa amigável com eles Não vai ter conversa amigável Não, pode até ter Vai Pode ter Mas vai ser na ordem da iniciativa Tá, beleza Então Porque eles estão agressivos Vocês estão agressivos a eles E eles estão a vocês Ninguém ainda atacou Mas no meio, dependendo da conversa Vão atacar Essa árvore que tem aqui no canto Ela é Tem como subir nela? Só pra saber Pode ser que tenha Vocês conseguem ver até onde? Só pra eu saber Não, melhor não Eu consegui ver até o último sujeito aqui A minha visão é bem pequena Então tem algo de errado Não, tá certo Não, tá certo Tá certo pra caralho Isso que é Fica tranquilo Tá certo Tipo assim Pensa assim Quem enxerga mais O Frodo ou o Legolas? Na verdade não, cara É que acho que você está vendo em penumbra também Algumas coisas É, eu estou vendo em penumbra Aquela região ali Que foi piscada também Penumbra é visão O que você está vendo O que você está vendo é visão Então, eu estou vendo Eu sei E aí tem uma casa Tem algumas coisas que dão sombra no ambiente É porque eu e o anão a gente consegue ver como luz Boa parte É, no caso pra mim está tudo escuro Completamente Deixa eu ver É, tá certo Tá certo Porque tu não tem visão no escuro Nem o Paladino Tem? Os dois tem Não, o Guilovast tem Eu sou meio elfo Cara, a visão do Guilovast está ativa Que pra mim Acabei de confirmar Estranho Porque tem só um círculo visível E depois é tudo preto Não, isso aí está certo Certo? Certo Depende Preto não enxergando nada Ou preto não enxergando alguma coisa Tá configurado igual de todo mundo Tá Ou Não, beleza Vamos mudar aqui pra ver Agora É, agora tem uma penumbra Beleza Tá aí Ah, beleza Tá É o seguinte Lá em cima na direita Eu consigo identificar O que é aquilo ali Qual tem? Em cima na direita Na sua vez Você vai tentar identificar Se você quiser olhar Agora é o Bárbaro Puta que pariu Tá vai, Bárbaro Primeiro vou Saber quantas pessoas tem na sala Vamos Vamos Discord tem quatro Não nessa sala Não, gente Vamos Não Estamos perdendo muito foco Não, não É o gnome É o gnome É o gnome Primeiro Tá, eu vou tentar fazer um Digamos assim Eu vou tentar vir pra essa árvore Que tem aqui do canto Só que de forma bem de sneak Que eles não vejam eu Assim Eu vou tentar subir na árvore Consigo fazer isso? Eles já viram Eles já te viram É Aí foge Cara, não Desculpa, cara Deixa eu arrumar Tá arrumado agora Não, não É outra coisa Ah, de boa Tá claro Não tá noite Colocou Global Coloquei Tá claro Ah Tá claro Beleza É É sua mente Pergunta Quantas horas Mais ou menos Não que seja importante Para você saber Quatro horas da tarde Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá bom Vai lá Gnovash Tá, eu vou Mesmo assim Eu vou lá para a direção da árvore Mesmo que eles me vejam Beleza Vou ver até lá Consigo andar até aqui Assim mais ou menos Beleza Exatamente Exatamente Creme E eu vou ficar a posto Ok É, senhor Vou dar um Red action Se alguém chegar na área Onde está o mago Eu vou lançar uma Javelin Ah, então Beleza Pode passar Se é só isso Tá, não Estou fazendo uma marcação Aqui Alguns questionamentos Eu vou fazer para cada personagem Depois deste jogo Depende Se a mulher é viva Ou ela morreu Tá A imagem Acho que também Está bem ilustrativa Tá bem ilustrativa O que vai acontecer também É, barriga aberta Nenê no Feto no coisa É isso Vamos ficar de boas aí Não é aqueles malucos Da cidade não Ficar mais de boas aí É o paladino agora, né Vai, paladino Vamos lá, senhor É só a action normal mesmo Um red action Tá, deixa eu pensar aqui Eu vou Deixa eu só medir uma coisa aqui Eu vou Eu vou conjurar Eu vou conjurar O Detective Evil Aqui Que eu sempre falo Detective Evil E nunca é O Divine Sense Tá Levanto a mão Para cima E evoco Os poderes Por Sunni Cai a A luz em mim Cara, você não Sente nada Tá Uma das criaturas Descritas aí Então eu vou mover Para cá E falar Que Que Como vocês Usam fazer isso Com essa mulher Ele fala Estamos alimentando A nossa mãe Saiam daqui Maior do Meio Responde Beleza Sou eu, mestre? É você Beleza, mestre Eu quero Para tentar perceber Algum Dilema Ou que diga Que se eu partir Alguma organização Algo maior Porque aí eu posso Eu posso Blefar um pouquinho Melhor, entendeu? Parado assim É mais o que eu estou pensando Você vai gastar Seu action Para isso O action mesmo? Não posso gastar Move para isso? Não Porque você vai Procurar um símbolo Vai identificar ele E pensar em algum blefe Acho que é bastante Coisa para se fazer Então eu posso Só procurar o símbolo Pode Com a Ação de movimento Por exemplo Cara Você vai usar ela Uma dificuldade um pouco maior Mas pode ir lá Ou você pode optar Percebi alguma coisa? Não, cara Não viu nenhum símbolo aparente Ok Beleza Eu pego e falo Calma, calma, calma Calma Acredito que Está havendo mal entendido aqui E aí eu Tiro um pozinho de metal Da minha bolsa Bem discretamente Ali atrás do paladino E vocês veem A minha pele Ganhar uma coloração Um pouco mais metálica Eu vou usar Barreiro de lama Barreiro de lama Ok Ok E aí